Para atender quem precisa dos serviços, as agências do trabalhador contam com funcionários que repassam as medidas de segurança já na entrada dos estabelecimentos. O uso de máscaras é obrigatório, assim como a utilização do álcool em gel e o distanciamento nas filas de espera. As 216 agências do trabalhador do Paraná reabriram para atendimento presencial nesta segunda-feira, dia 1º de junho. Em Pato Branco, o atendimento foi paralisado no dia 19 de março e seguiu apenas com funcionamento interno. No dia 6 de abril retornou, mas apenas com atendimento para seguro-desemprego. O nosso horário está reduzido das 8h ao meio-dia. Então, todos que venham até aqui, nossa prioridade hoje é dar entrada no seguro-desemprego. Porém, as pessoas que venham, elas têm que fazer o agendamento através do site justiça.pr.gov.br ou através do nosso Facebook, lá da agência Trabalhador Pato Branco. Na nossa página vai estar a orientação bem certinho de como agendar o horário para vir até a agência ou até mesmo como se auto-encaminhar o seguro para que a pessoa consiga fazer lá na própria casa. Fernanda explica que para o encaminhamento do seguro-desemprego, é necessário iniciar o procedimento por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Não conseguiu baixar o aplicativo, um dos nossos atendentes é que vai orientar, vai ajudar a baixar o aplicativo que a pessoa precisa, a carteira de trabalho digital, sem problema nenhum. Para dar entrada, só precisa que faça o agendamento do horário, porque o atendimento aqui, a entrada na agência tem que ser controlado, obedecendo as regras que o Ministério passa para nós. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o atendimento na agência do Trabalhador de Pato Branco é diferenciado das 8 horas da manhã até o meio-dia, de segunda a sexta-feira. Em caso de dúvidas, as pessoas podem vir até aqui para esclarecê-las. Todas as informações sobre vagas de emprego estão sendo disponibilizadas no Facebook da agência do Trabalhador de Pato Branco. As vagas estão bem reduzidas nesse momento, a oferta da vaga está começando ainda devagarinho, mas então as empresas estão segurando as contratações, né? Então nós estamos dando prioridade ao atendimento seguro-desemprego, porém as vagas que vêm surgindo, as empresas que precisem contratar, estão contactando com nós aqui da agência e nós estamos passando todas as informações, divulgação da vaga através do nosso Facebook lá, a agência do Trabalhador Pato Branco. Nós vamos colocar as vagas, os critérios, as informações, tudo que a empresa está solicitando para que o trabalhador tenha acesso à oportunidade de emprego.